Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como jogar games do Wii no seu Wii U, tá? Não precisa desbloquear, não precisa fazer nada. Você só vai ter que vir aqui no eShop, dentro do eShop vocês vão descer. Esse eShop do Nintendo aqui não é muito intuitivo, tá? Ele não é bom, eu não gosto, mas vamos lá. Aí vocês vão descer um pouquinho, ele vai cair nessa tela. Aqui você vai ter os consoles que o seu Wii U consegue emular, tá? Então são os jogos do NES, do Super Nintendo, do Game Boy Advance, Nintendo 64, Nintendo DS e o Wii. Pra você emular jogos de Wii, é obrigatório você ter esse controle, que é o Wii Remote, e o Nunchuck. Então, o sensor bar já vem com o seu Wii U. Então o sensor bar não vai precisar você comprar. Normalmente quando você comprar o Wii U, já vem com o sensor bar. Mas o Gamepad não utiliza o sensor bar, tá? Você não precisa utilizar o sensor bar se você não joga o Wii. Você não precisa deixar ele instalado no seu aparelho. Mas vamos lá. Então vocês vão entrar aqui no Wii. Lembrando que você precisa ter o controle do Wii, tá? O Wii Remote 1 Nunchuck. Senão não vai funcionar o jogo. Ele vai pedir, antes de começar a emular, ele vai pedir pra você sincronizar os seus controles do Wii no Wii U. Então se você não tiver, ele não vai inicializar o emulador dentro do Wii U, tá bom? Então aqui vocês vão ter alguns jogos, como Zelda, Xenoblade, Super Mario Galaxy, que é o que eu comprei. Eu comprei o 1 e o 2. Vocês vêm aqui e comprem o game que vocês quiserem. Pra fazer a compra, vocês podem comprar cartões de gift card do eShop no Mercado Livre, ou em qualquer outro site que vocês conheçam de confiança. Depois que vocês fizeram isso, eu vou simular aqui uma compra, só pra vocês verem, tá? Você fez a compra lá no Mercado Livre do gift card, ok? Ele te mudou a numeração lá de 4 blocos. Então vocês vão vir aqui embaixo em adicionar fundos. Pode ver que o valor do jogo tá um pouquinho mais alto aqui, ó. Porque já vem cobrando uma taxa, tá? Então o jogo é R$19,90 e cobra mais R$1,20, uma coisa assim. Que é o valor que, por isso que fica R$1,21 e R$19. Então vocês vão clicar aqui em adicionar fundos. Nintendo e Shop Card. E aqui então, vocês digitariam os códigos que vêm nesses cards que vocês compram, tá? É o modo mais fácil que eu acho pra comprar jogos dentro da Nintendo. Porque a gente que mora aqui no Brasil pra fazer o cadastro e colocar um cartão, é toda uma burocracia. Então esse é o modo que eu acho mais fácil. Lembrando que o meu cadastro é de uma conta americana no Nintendo, tá? Vocês sincronizam o controle quando? Quando vocês clicarem no game. Então eu vou clicar aqui no Super Mario... Opa! Eu vou clicar aqui no Super Mario Galaxy. Então vamos lá. Você só vai clicar nele e vai perguntar Ah, você quer jogar no controle na TV e no Gamepad? Ou apenas no Gamepad? Ou apenas na TV? Eu quero apenas na TV. Então vamos lá. Beleza! Inicializou já. Pode ver que a imagem... Eu não sei se vocês vão conseguir perceber aí no vídeo, mas a imagem já tá com uma camada cinza, assim. Ela tá com uma camada, gente, pra que você vê que o jogo deve tá em uns... Sei lá, 480p. Então ele não tá com aquela resolução do Nintendo Wii U. Ele tá com a resolução um pouquinho mais fraca. Vou mudar aqui A e B pra ele começar o game. Vamos selecionar aqui o mundo que eu já tava começando no save. Beleza! Jogar com esse arquivo, sim. Eu achava que tinha que desbloquear, fazer um monte de gambiarra, mas não precisa. Basta você ter o controle do Wii, que é o Wii Remote Wii U num choque, ter a mídia física ou a mídia digital adquirida no eShop, e colocar o game no seu Wii U. É lógico, você precisa ter encaixado o seu sensor bar, pra ele poder pegar o sensor infravermelho que tem na ponta do Wii Remote. E de resto, só partir pro abraço. Beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, então, um pouquinho do Super Nintendo, do Nintendo 64 e do Wii... E do NES, ok? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha aí. Até a próxima! E até a próxima!